Fala aí galera, beleza? GeaSport Tech na área trazendo mais um vídeo aí para você que acompanha o nosso canal. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje você vai aprender aí a como duplicar aplicativos aí do seu smartphone, seja aí duplicar o WhatsApp, o Facebook, o Messenger ou seja qualquer outro app que dê aí essa disponibilidade, tá ok? Isso tudo através do Twin Apps da Asus, tá ok? Então vamos lá. Se você não tem um celular da Asus, a gente vai estar fazendo um outro vídeo em breve ensinando você a como utilizar um aplicativo para estar fazendo aí a duplicidade aí dos aplicativos, mas nesse vídeo é exclusivo para o Twin Apps da Asus, tá ok? Então o primeiro passo é você acessar aí a configuração aí do seu smartphone. Acessou as configurações? Basta você vir em avançado logo após Twin Apps. Clicado nele, como você pode ver, automaticamente ele vai identificar aqui os aplicativos suportados para ter aí uma duplicidade, tá ok? No nosso caso a gente está utilizando aqui o Facebook, o Messenger e o WhatsApp, tá ok? Como vocês podem ver, se for descendo ele vai mostrar todos os aplicativos. No caso aqui, outros aplicativos suportados é para você estar baixando. Daqui para cima é os aplicativos que você já tem aí no seu smartphone. No caso, vamos fazer o teste aí com o Instagram. Basta você selecionar aqui para ativar. Então tá aí, adicionado com sucesso. Basta você voltar para a tela inicial. E como vocês podem ver aqui, na última fileira no canto direito, já criou o Instagram aqui duplicado, tá? Com esse simbolinho laranja. Eu vou deixar, vou criar um ícone dele aqui na tela inicial e o Instagram real é esse. Como vocês podem ver, o Instagram da esquerda é o instalado, normal é no seu celular, e o da direita é o que foi duplicado. Se a gente acessar o primeiro Instagram, já tá logado aqui na nossa conta, tudo certinho. E se a gente acessar no segundo, ele vai acusar aqui a tela de login para você criar uma conta ou colocar aí os seus dados. Como vocês podem ver, clica aqui em fazer login, vai colocar aqui os seus dados e vai acessar normalmente, tá ok? É um vídeo bem simples, bem prático e bem rápido. Eu espero ter ajudado você, inclusive teve um seguidor que deixou um comentário a respeito disso aqui no canal. Então eu espero ter ajudado. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, tá ok? Fica um grande e forte abraço meu, a gente volta aí numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço para você e até a próxima, falou, fui! Música 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 Música